Você deve se livrar até do último vestígio da antiga ideia de que existe uma divindade cujo desejo é que você permaneça pobre ou cujos propósitos só podem ser realizados mantendo a pobreza. É o desejo de Deus que você seja rico. Ele assim o quer. Por que poderá se expressar mais e melhor através de você? Livre-se da ideia de que Deus quer que você se sacrifique pelos outros e se gratifique com isso. Deus não requer nada disso. Deus não requer nada desse tipo. O que Deus quer é que você dê o melhor de si por você mesmo e pelos outros. E você pode ajudar mais os outros fazendo isso do que qualquer outro modo. Você só poderá dar tudo de si ficando rico. Portanto, é certo e louvável que você deva priorizar seu pensamento no trabalho de adquirir essa riqueza. Lembre-se, entretanto, que o desejo da substância é para todos e suas ações devem ser para melhorar a vida de todos. Não se pode trabalhar para piorar a vida de alguns porque a vida está igualmente em tudo, buscando a riqueza e mais vida. Cada hora que você gasta na preocupação, cada hora em que sua alma é tomada pela descrença, firma-se uma corrente contra você em todo o domínio da substância inteligente. Todas as promessas estão naqueles que acreditam e estão somente neles. Já que acreditar é tão importante, cabe a você vigiar seus pensamentos, como sua opinião será formada. Em grande parte, por coisas que você observa e pensa, é importante que você vigie com cuidado onde vai colocar sua atenção. E aqui a vontade incide na prática, porque é por sua vontade que você determina em que coisas devem prestar atenção. Você não deve observar a pobreza, as coisas não se formam pensando-se em seus opostos. Não fale sobre a pobreza, não investigue ou relacione-se com ela. Nunca se preocupe com suas causas, você não tem nada com isso. Coloque a pobreza longe de você e ponha tudo que lhe é pertinente longe de você e faça o melhor. Fique rico, esta é a maneira de você poder ajudar os pobres. E você não pode ater-se a imagem mental que o tornará rico, se você enche sua mente com os retratos da pobreza e de todos os seus problemas. Não leia livros ou revistas que dão especial atenção à miséria, aos moradores de asilos, aos horrores do trabalho infantil e assim por diante. Não leia qualquer coisa que encha sua mente com as imagens sombrias do sofrimento e da necessidade. Você não pode ajudar os pobres sabendo essas coisas e o conhecimento difundido delas não acaba com a pobreza. O que acaba com a pobreza não é guardar os retratos da pobreza em sua mente, mas sim ter os retratos da riqueza, abundância e possibilidade nas mentes dos pobres. Você não está abandonando os pobres em sua miséria quando você se recusa a permitir que entre em sua mente o retrato dessa miséria. Toda coisa viva tem essa necessidade de progresso contínuo. Se a prosperidade da vida cessar, a dissolução e a morte instalam-se prontamente. O homem sabe disto instintivamente e, consequentemente, sempre está procurando algo melhor. Esta lei de prosperidade perpétua foi citada por Jesus na parábola dos talentos. Dar-se-á aos que já têm e esses ficarão acumulados de bens. E ao que não têm, tira-se-lhes até o que parecem ter. Dar-se-á aos que já têm e esses ficarão acumulados de bens. Ao que não têm, tira-se-lhes até o que parecem ter.